Boa tarde, eu sou Albino, professor público, militante da causa operária e estou aqui para expressar o meu repúdio ao ataque sofrido pelo Jornal Online da Causa Operária um jornal que existe há 17 anos como resultado da militância trabalho coletivo de centenas de companheiros, de jovens, de estudantes, de trabalhadores de uma forma geral e um trabalho e um ataque tipicamente fascista um ataque da direita golpista do país mesmo sabendo que o jornal a causa operária e que o partido PCO se tornou o partido símbolo da luta contra o golpe de estado um partido que desenvolveu, apesar do seu tamanho desenvolveu várias ações e ações que expôs o golpe de estado dado em 2016 ações com capacidade de fazer a direita fascista se retirar das ruas um partido que se recusou a baixar a bandeira vermelha a cor histórica do movimento operário não se trata apenas de uma bandeira vermelha do PCO trata-se da cor histórica do movimento operário em razão disto sabemos que portanto não se trata apenas de um ataque ao PCO mas de uma ofensiva no país dirigido a todo o movimento operário a todas as organizações operárias a qualquer organização mesmo aquelas que defenda qualquer resquício de autonomia do país ou que defenda qualquer resquício de democracia existente no país a usurpação total da riqueza pública o controle direto da economia a privatização de todos os recursos e serviços como energia, petróleo, água saúde, educação ou seja, a entrega total do país é a tarefa principal e a razão do golpe de 2016 e que hoje tem à frente o fascista Bolsonaro sabemos que para levar essa tarefa a cabo é preciso asfixiar e reprimir o exercício dos direitos políticos da população dos trabalhadores é preciso asfixiar as suas organizações seus sindicatos, suas associações perseguir suas lideranças políticas ligadas ao povo portanto chamamos todos os militantes a juventude e os trabalhadores em geral as direções de esquerda a tomar a defesa dos direitos políticos da população dos trabalhadores e qualquer liderança atacada nesse momento deve-se responder à altura e o PCO chama o conjunto dos trabalhadores a dar as respostas nas ruas estamos organizando uma campanha específica sobre essa questão e por isso pedimos a colaboração de todos cravem seus vídeos suas posições enviem ao PCO e vamos desenvolver ações contra o golpe é preciso pôr abaixo o golpe de Estado fora Bolsonaro Mourão e todos os golpistas e para isso é preciso se apoiar no movimento operário na mobilização geral dos trabalhadores nas ruas é preciso da defesa de todos os direitos políticos do povo dos trabalhadores defender os direitos políticos de Lula e defender as organizações operárias vamos para a luta vamos enfrentar o golpe de Estado no nosso país